Olá YouTube, daqui quem fala é o Talunha, estamos aqui no nosso quarto Let's Play, a verdade nem se quer me enganei agora, trouxe aqui este Let's Play para vos falar um pouco do char e da evolução em si, como podem ver tenho aqui a raiva, além de estar mostrada está a M4, vocês podem estar a achar que usei exorcismo, mas já é mentira, os Let's Play antigos, aliás o primeiro que eu meti no YouTube foi há cerca de duas semanas, portanto, a nossa raiva está a M4, acertou hoje, não, ontem, ontem para M4, até vou ver se dá para ler hoje, ainda não, a hora da espada também não dá, e o manual é mostrar também não, pronto, então, a nossa raiva já está a M4, é verdade, passou o prémio falhou bastantes vezes, foi M2, M3, bastante rápido e agora está a M4, estou contente com ela, está a ir bem, aqui a nossa aura, até anteontem estava a M5, tinha ido normalmente sem exorcismos, não, estou a mentir, foi com 10 exorcismos, acho eu também, mas estava a M5 antes de, sem ser anteontem, estava a M5 e agora como podem ver está a M7, é uma evolução grande mesmo, M7, e também como podem ver e observar, temos aqui já sem nível 35, sim, subi já para os níveis de 40, a minha razão de subir para os níveis de 40 e picos são, que eu já tinha formado mais de 30 auras, e uns bons KK, tenho por aí umas 15, 20 lojas com livros, sem exagero, até vos posso mostrar, e acho que este vídeo vai ser só em base de falar do shark, temos aqui a aura M7 e raiva M4, podem ver que é uma evolução mesmo muito boa, aqui o cavalo a 7, chama cavalo a 7 línguas, mal, a liderança também não interessa nada já, interessa mais no buffer, e a transformação a 7, o shark está a evoluir, estamos a 42, é verdade, temos aqui umas hipóteses de botar uns duelos, temos também as skills todas com pontos, como podem ver, isto está a imenso jeito, tanto no PVM como no PVP, e inclusive nas metas para matar os arqueiros, vou só ver se dá para entregar o dente, aqui a guilde, é só, é só para ter a guilde, acho que não interessa para nada, pujo aqui os meus sharks, então a buffer que posso falar da buffer está a 35, acho que não esqueçam desse que está na guilde, pronto, a buffer está a 35, já tem as duas amestradas, tem a benção M1 e M2, para já vai ficar assim, é só ver então, não dá, pronto, vocês sabem que eu tinha assim um objetivo um bocado estranho, que era upar a buffer e este nas metings, até farmar, upar e ler ao mesmo tempo, isso aí já está feito, como podem ver, tenho aqui as skills bem melhoradas, a buffer já upou nas metings, ficou a 35 a ler, tem dois livros para ler, está muito bem, como está, vai upando conforme este fizer farm, e isso, né, agora vou farmar no vale, no deserto e na montanha, vou gostar de mudar de mapas, se tinha três mapas para variar, é uma coisa muito boa, tipo, antes era só cidade 2, era apenas um sítio, agora vou poder ter 3, enganei-me, parecia a anedota 2, 3 triggers, o que é que vou fazer então? Eu acho que vou, vou só mostrar o char de uma meting do deserto, ou duas, para vocês verem como que isto está, eu quero mostrar os meus equipamentos, eu vou vos contar uma coisa que tenha em mente, eu não vos quero mostrar os meus equipos pvp, apenas me irei mostrar os pvm, espero que não fiquem chateados, mas quero causar algum mistério até ao dia que vocês sabem, depois vocês lá irão ver os sete pvps, também não interessa nada, é uma regra minha, eu não gosto de mostrar os meus equipamentos, espero que compreendam, o pvm tudo bem, vocês irão ver, podem ver aqui botas pvm, colar não tenho, brincos, só pvp, pulseira platina também, temos aqui o nosso imuno, isto é de hh, a ferro, está pvp, mas é para andar rápido apenas, temos aqui a lua pvm, e acho que é tudo, esqueci-me de ferro mais 9, portanto vou voltar à cidade, isto aqui não é para estar aqui, isto é pvp, vamos então só a falar aqui das nossas armaduras, isto aqui apenas uso contra espadas e para andar rápido, que é esse o mesmo objetivo dela, esta armadura é a armadura que eu mais irei usar, porquê? até posso dizer que nunca me irei desfazer dela, porque tem um esticante a valor de ataque e máximo de vida, dá bem sujeito para bater recordes, como por exemplo o Dano ODR, além de ter boa HP para aguentar os bosses, tem o máximo de valor de ataque, e isso é necessário para bater certos recordes do char ou até recordes do meting, e pronto, esta armadura é ficar comigo para sempre, para testar os danos máximos, seja a nível pvm, pvp, nas metings, etc, esta tigre, calhou assim, pronto, irei vendê-la, se alguém tem bem interessado já sabe, esta tigre aqui, já me tinha mostrado, está excelente contra as suas magias, chamãs e contra punhais, sim, punhais, porque tem punhais e magias, magias é contra a nuvem venosa, portanto contra a ninja está ótima, irei ficar com ela, com certeza, temos aqui a monja, que é mesmo que eu uso para dar aqui os nossos danos, deixei-me só mostrar aqui a pequena diferença que dá o secretário de ataque, para muitos pode ser nada, mas para mim é ótimo, permite-nos dar mais 100, 150 de crítico, 697, ok, eu preciso de um outro igual, como podem ver, aumenta relativamente bem, é capaz de aumentar 200, 250 de crítico, o que é ótimo mesmo, então a nossa aura, o time set ainda não certinho nenhum, para já, não vou meter mais exorcismos, meti 20 ao todo, e posso vos garantir que me correu muito bem os todos os exorcismos, os primeiros não, mas os terceiros, os segundos sim, porque acertaram 8, é verdade, 8 horas acertadas, com a seguida, desfalharam 2 no meio, e de resto tenho de todos os dias e até me está a correr bastante bem, vamos só ator aqui o armazém, deixa eu pôr aqui a raiva, estão a ver aqui a poção, isto aqui irei usar a 55, quando for para 75, tanto no metal como aqui, então esta caixa aqui já dá para abrir a 25, e a F noz, é verdade, eu queria vos falar sobre esta armadura, aqui o nosso massivo vai ir para 48 e vai ficar paradinho, até acabar as maldições, é verdade, se eu vou para 50 e tenho as lembranças, e talvez cheia de 45 com os quilos um bocado melhoradas, tanto na base como aqui, mas o principal é ter as maldições feitas, portanto, irei para 55 assim que tiver as maldições feitas, acho que é, acho que é essencial, tenho a dizer, eu me ferro mais 9, e o PVP irá para o armazém, este escudo preto é ótimo, sensacional mesmo, podem mencionar aqui, doce de força e 10 hh, está ótimo contra chaste que não aturdou, e claro, vai me dar para dar os meus danos nas metings, porque tem doce de força, é o único especial que me permite aumentar o dano no escudo, portanto, só me acontentaria com mais doce de estereza, que aumentava consideravelmente o hit, mas, acho que está ótimo, doce de força, doce de força para as metings, dá mais defesa que isto, obviamente, mas vou pôr aqui o imundo de lado, pode vir algum, algum cabeça de fósforo meter-se comigo, portanto, esqueçam, deixem-me tirar isto aqui, porque não tira movimento, é verdade, e pronto, esta armadura é o que irei usar, dá muita pica, está linda, simplesmente linda, tem defesa, que para já não vou tirar, vamos dar a gente nas metings, no V2, portanto, quando for para os níveis de gruta e de torre, irei pôr agilidade, não é, porque a armadura em si está para flechas, e até dá para dar uns toques contra espadas, mas não irei usá-la para isso, vou então colocar a armadura aqui, eu quero colocá-la de maneira a não saber nada, que eu quero deixar algo mistério, vocês não levam a mala, sei que não, e já, é isso, temos aqui, tudo pvm, relativamente pvm, aqui, a platina e o gemra, portão pvp, isto também está para vir pequenos, vamos lá então, ir ali ao armazém, armazém ao deserto, formar um bocadinho, ai uma raiva, pronto, então pessoal, a minha internet caiu, peço imensas desculpas, vamos prosseguindo o let's play, e estamos de volta, vamos continuar aqui com isto, eu estava vos a dizer, esperem aí, já estávamos a falar dos equipamentos, peço-vos que não fiquem chateados por eu não querer mostrar os pvp, deixem-me só ligar outro meting para a tela portar a buffer, ou se calhar não, eu não vou fazer com a buffer as metings, quero que vocês vejam o char sozinho, hoje é a energia platina, se está um pvp, não os irei mostrar isto aqui, está tudo bem, manove, pvm, vou trocar de armadura, usa mãos, e uso o escudo preto, é verdade, e acho que está tudo, é a energia ligada, podes aqui, estou por raiva e vamos procurar uma meting, quero dizer, o preto não, isto tira a velocidade do movimento, eu lá irei equipar quando encontrar a meting, não há metings, penso que este spot aqui tem uma de 45, e quando não tem aqui, tem ali, mais ou menos, não sei se estão a ver o rato, vou só então fazer aqui uma coisinha, que é, desligar as cenas todas, e pôr leve e longe, que é assim como ajeito no jogo, só que vamos ativar aqui o nome e o dano, portanto, aqui onde eu estou agora, tem sempre um meting de 40, a menos que eu tenham feito, estamos no CH1, se calhar é por isso que não há aqui nada, mas, tenho fé que há já aqui uma meting aqui, de 45 ou de 40, este spot tem uma delas, foda-se, exatamente, tem aqui uma meting, boa, vou ter que ir à volta por isso, vamos morar aqui um bocadinho, só gostava de saber porque é que eu estou a andar de 191, ah, é da ferro, tem razão, e é isso, vamos então fazer aqui a meting, vocês vão ver como está o char, temos aqui de monge, não se esqueçam, ah, damos mais dano, mas se calhar vamos bué dano dos mobs, quando tivermos as camas, aí sim, vamos fazer com que elas derretam completamente, vamos lá então, tomar conta dela, equipar o preto, mas não puja a aura com o preto, que tem doce, STR, vamos lá então, 2.2 é modana atual, é muito bom, estou satisfeito com ele, dá para destruir as metings de uma boa, e acho que vou só matar aqui os arqueiros, e agora consegui-los, isto é muito melhor mesmo, nem a comparação possível, a ver se consigo activar aqui o combo, que dá, dá imenso jeito, eu aconselho a toda a gente a nunca usar o último e depois os monstros fogem, e são empurrados, e eles enquanto estão no chão, e enquanto vem ter convosco, dão-vos dano na mesma, portanto, vai faltar os monstros colados a vocês, além de não darem dano duplo, ou triplo, conseguem absorver, por eles estarem em conjunto convosco, e se é um conselho vivo com o judeu, quem sabe jogar a meta, a gente sabe que eu tenho razão, não vale a pena usar o último hit, que é muito pior, empurrar os monstros, eu estou aqui a jogar como se não tivesse kills, eu ainda não estou habituado, o pai recentemente de 35 para 43, em 3 horas, sem anéis, foi no B1, demorei só 3 horas para ir para o 43, dia 43 porquê, porque o Nubis também está a 43, portanto, vamos estar nos mesmos níveis, acho que é uma boa ideia ter os mesmos níveis, é engraçado, talvez, isto aqui está cheio de suspensos e nem o rabo mais, mas, hey, damn, tanto morro, que foda-se, pronto, está feito, vamos lá então fazer outra vez a meta, acho que agora vai seguida, tenho aqui dois livros do líder, a ver se o Juso poupar a minha buffer, os dentes não dá para entregar, a visão, irei fazer hoje à noite, aqui os narizes estão 200, como eu gosto, o que é que vos posso falar mais? E aqui este anel, me saiu num cofre do Chef Ork, fiquei muito contente, por acaso, acho que vou usá-lo para ir para 48, não custa nada, é só o anel. A raio dos bandidos, já me saíram mais bandidos aqui do que durante a semana toda, foda-se. Vem cá, damn, motherfucker. E eu estou aqui com rabos de escorpião, devo baixar rico, tenho falta disto, portanto, deixe-me só apanhar aqui estes malandrecos, isto aqui não, isto tenho a mais. Já, vamos lá fazer a meta, temos luva, é verdade, muito bom agora, penetração, se é que me entende, penetração mais 3, não vou guardá-la, ninguém compra isto, sinceramente. E o corpo forte, ótimo, aqui o nosso noobies vai ter um livro grátis, vamos tentar só tentar ler aqui e não dá, é uma pena. Vamos então procurar outra meta, talvez uma de 50 é que são mais difíceis. Eu não sei até qual é este let's play, para aí uns 10 minutos. Portanto, vou fazer mais uma ou duas e termino o let's play, vocês já viram o meu sharp pvm novamente. Podem ver aqui e observar muitas evoluções, tanto nas skills como nas secundárias, desabilidade estándar. O nível aumentou, vou ficar com 48 durante algum tempo, já sabem, fazer as maldições, melhorar skills, formar. É preciso ter calma, vocês até podem achar que eu não tive calma, mas eu posso vos garantir que farmei demais na cidade de hoje. Fiz 31 auras, salvo erro. Fiz uns bons 100, 120, para contar com as pedras mais 4, fiz mais. Mas vamos então fazer aqui esta meta, muita sorte mesmo. CH1, já encontramos 2. Eu não gosto de muitas metas e 50, por quê? Porque saem monstros um bocado rígidos de matar. E estes, estes, estes cerqueiros atordoam e pegam veneno, é uma cena chata. Por acaso, não gosto de nada deles, mas é bom porque sai mais almas, mais pedras, mais 4, sai remédios mais, que valem bastante. Por isso, aconselho a toda a gente a formar nestas. Aqui, formar no deserto é, temos pros e contras. Demora-se um bocado encontrar as metas, mas também há várias metas. Há umas 10, 10 não. 2 de 40, 2 de 3 de 50, há apenas 7 metas. E o melhor disto é que ninguém te cama, porque aqui no deserto não tem tanta gente como oval. Vocês sabem bem, há lá o spot dos pretos, das maldições, 3 metas, se é fork, há um templo. E é básico que sejam roubados lá, porque há mais variedade de conteúdo, talvez, assim dizer. Só por aqui os spots verdes e roxos para o Let's Play não morar tanto e fazer mais uma metas. Vamos então combatar estes chatos. Como podem ver, veneno, é extremamente irritante. Mas, dropam tecidos, é verdade, tecidos normais e tecidos mais, são dois itens muito precisos. Que podem vender a boa 300kp em loja, portanto venham aqui apanhar, não custa nada. Ah, e estas metas dropam potes verdes pequenos, para quem não tem potes verdes, também dá imenso jeito. Eu não irei ficar com ele. Vou só então pôr aqui a raiva e já agora mato aqui os monstros no chão, que o céu mais, é mais vantajoso matar no chão, um corpo. Principalmente portado de lua. Vamos então subir e agora a médium sim, vai de gás, sai a quem sair, nem que venha aqui o... O SD. Bora lá, bora lá. É sério, merda da aura. Já agora mato estes aqui para ocupar. E já pessoal, eu vou ocupar até 45 no mínimo a farmar. Já agora. Estão a ver pessoal, fiz um kk agora. Remédio desconhecido normal, dá na boa 200kp, portanto este aqui mais 500, é 700 por aí. Dá para uma aura quase. Dá para metade de uma aura. Mais que os drops da médium, só que vai fazer das kk. Sairá uma fase uns 10. Se pedra mais 4, faço 5. Portanto podem... Oh diabo. Pedra mais 0. Ah bem, ah bem. Esqueçam lá esta médium, por amor a Deus. Vou botar aqui algumas dicas. Não apanhem estas coisinhas que ocupam dois passos. Como podem ver, isto ocupa dois passos, não vale a pena. Apanhem assim campainhas, leques, adagas. Está a jeito, 20kp na geral, não custa nada. Ao fim do dia são um kk para os meus bolsos. São pequenas coisas que fazem grandes diferenças. É uma frase conhecida e aqui pode-se aplicar. Portanto, estejam atentos nisso. Vamos encontrar outra média. Sei que sim. Para acabar aqui o let's play. A platina e os gemanos estão full gemas. Não, estão quase full gemas. E dão aqui uma boa percentagem de vida. Tenho quase 3 capas. Sem a vitalidade no máximo. Vou ter 14, 15 capas. Não, 15 capas com gemas e a vitalidade no máximo. E não falta ocular ter vida. Portanto, vou ter uns bons 107 capas de vida. Este char vai ser bem Tancador. Vai ter uma boa percentagem de HP. Vou puxar capas no V2, V1, Torre. Torre não, mas... Prontos, vai ser um chave totalmente PVM. Vai ter o seu PVP até 1955. Depois só vai ser o Metal. Espero que estejam cientes disso. E eu gostava de encontrar uma média. Porque já não sei o que dizer no filha do let's play, não é? Prontos, assim já damos mais rápido. É assim mesmo. Vamos então... Vou só mudar de CH, pessoal. Até já. Entrei no Hyperion. Vamos lá então aqui dar início outra vez ao let's play. Vamos aqui ao CH6 procurar uma metin. Se por acaso tiverem duas juntas, não custa nada fazer outra. Tenho a impressão que há para aqui uma metin já. Não sei porquê, mas... Vamos visionar. Geralmente aqui costuma estar uma de 50. Ou não. Aqui o metin 2 sempre a deixar o teu animal. Caralho, aqui tem um... Isto é um spot de uma metin de 50. Posso vos garantir que aqui cai sempre uma... Defect, mano. Foda-se. Ok, aqui tem que ter uma metin de 50, por amor deus. Oi. Oi. Que abuso. Estão a deixar mal aqui no let's play. Mas já vou alterar de CH para vos mostrar aqui a mesma verdade. Então, eu já volto outra vez. Vamos lá então. É agora, caralho. Se agora andou a ver uma metin. O julguei. Bah. Coitada do rapaz. Não vou estar a dizer isso. Vamos encontrar uma metin de 15. De 50. É isto é o spot delas. Um dos spots delas. Aliás. Para quê? Para quê? É uma metin? Para quê? Já dististe a mal doutalúnia que é melhor. Para quê? Uma metin para quê? Sério. Bem, eu não encontrei uma metin de 50 aqui. Curiosamente isto é um spotting que cai em metin de 50. Mas o metin decidiu trollar-me. Portanto, vocês verifiquem. Eu sei que tenho razão. Então, estamos a procurar então alguns aqui outros metin. Enfim. Prontos. Eu não vou responder às pessoas que estão a falar no let's play. Espero que ninguém fique ofendido. No FROM Tz. Ok, não há metin. NÃO. P shocking. aqui a gastar o javali por alma de algum filho da puta, só pode. Prontos, pessoal, acabamos aqui uma de 40, vai servir. Acabou. Vamos fazer então esta aqui. Esta aqui nem é preciso descolar, portanto, na boa, nem sequer meto um escudo preto. Não, se calhar vou meter para dar um pouco de mais de ano. Exatamente, vamos lá. Vamos lá então fazer aqui a nossa meting de 40. É verdade, demos quase 2.3. E quem pegou o veneno? Depois está aqui o arqueiro escorpião, talvez a meting seja um bocado mais difícil, mas eu normalmente nunca ponho potes. E tirando os outros ornamentos também nunca ponho potes. A meting é capaz de durar 20 segundos ou nem tanto. Vamos lá ver o que é que sai. Espero que valha a pena. Pelo menos uns 200 capas. Top. Exatamente, pessoal. Uma raiva. Muito bem mesmo. 300 capas aqui para o pai ou para a mãe. Interpretem-me como quiserem. Temos aqui uma raiva que vamos ler. Vou ler esta hoje porque eu dropei. Pode ser que dê sorte. Esta gaja já falhou ontem. Não, ontem foi para m4, mas realmente está a falhar bastante. Acho que não vou pôr mais nada de jeito. Por que é que eu apanhei esta maneira? Vou guardá-la para pôr fora. Não sei se faço outra média. Eu não sei em quanto minuto é que isto vai, mas... Vou dar ali uma volta. Se encontrar, faço. Se não encontrar, see you later. Vamos lá então dar aqui uma volta. Se por acaso ninguém fez aqui a Madin, acredito ter uma de 45. Que é o casual. Gostava de comprar um item chamado... Colar de Euro Mais 9 com 2000 de vida mais qualquer coisa de jeito. Sim pessoal, eu vou ter 2000 de vida em tudo, menos armadura. Quero juntar o máximo de HP possível. Portanto, já sabem, se alguém tiver um colar de Euro parecido, tem é que ter 2000 de HP mais algo. Por exemplo, atordoar críticos, furar, espibónus, furar não, furar. Já sabem, se viria algum colar assim, falem comigo, eu compro. Foda-se, 200 de vida. E já, não encontramos demais animamático. Portanto, o Let's Play vai ficar por aqui. Já sabem do que eu falei. A evolução do meu char, não é? Temos aqui nível 43. Já aumentamos 8 níveis. A nossa aura, muito bem mesmo. M7, 7 e 8. 7 e 8. Raiva. Para quem nos exorcida, vou estar em 4 é ótimo, mas também já está a falhar demais. Podem ver aqui uma evolução bastante boa daqui do Massive Sword. Vou então ficar a 48. Vou dar uma jupadelas. É capaz de ir comigo para 48. Não sei. Ela vai upar mais nas médias. Estão a ver? É uma maneira de aproveitar o tal 2 em 1, o par ler e farmar. Aliás, 3 em 1, o par ler e farmar. E conforme eu estou aqui a 48, vai noobies também a 48. Assim pretendo ter 3 char de 48. É uma boa organização da minha parte. A próxima etapa é ir 50, fazer maldições. Maldições não. Lembranças. Fazer as lembranças. Ter 3 skills GM e ficar bastante tempo a ler. Até ter 3 P's em cada char. E claro, a buffer. A buffer vai ficar a 55 também a ler. Depois estou a pensar em 75 com o Massive. E o resto continua a 55. Portanto, vai ser esse mais ou menos o meu esquema. Isto vai ser um grande farmar. O noobies um grande jogador. Foda-se jogador não. Um grande char. E a buffer vai ser uma coisa tratada com calma. Tanto como nas kills como o par. Por isso, já sabem. Está aqui tudo dito. Estão informados. Esta let's play desta semana. Estou no dia 12 de nove. Vou tentar colocá-lo hoje. Portanto, é isso. Vocês já viram tudo. Não sei o que dizer mais. Let's play. Acho que é um bocadinho comprido. Podem ver aqui também. Já agora. As missões estão a ser feitinhas. Vou começar esta caça daqui a uns dias. Sim. Esta caça dá um jeitaço. A níveis altos. E acho que é tudo. Espero que tenham gostado deste let's play. Tentem dar assim um like. Um like de apoio. Subscrevam. Vocês já sabem. Que o canal do Toaststyle. Já não é meu. Não é meu. Como quem diz. Que não tem uso. Portanto. Que subscrevam este canal. Do Toalunia MT2. Está aqui na guild. Não parem de ver os vídeos. Deem um like. Partilhem. E pronto. Já acho que é isso. Vou então fazer. Se calhar o próximo vídeo. Vai ser um mixtape pvp. Melhoramentos. Ainda não tenho. Porque estou mais numa. De comprar as coisas. Não gosto de sentar a sorte. Se uma pessoa preocupada. E é reservada. Vocês sabem. Portanto. Acho que foi tudo. Eu fui o Toalunia. Grande abraço.